Uma garrafa de porcelana com cinco séculos ou a última bandeira hasteada na transferência da administração de Macau são alguns dos objetos que contam a relação entre Portugal e a região autónoma no Centro Científico e Cultural de Macau. Aqui os visitantes podem apreciar a região como um ponto de confluência de culturas de todo o mundo. Encontram e percebem, conseguem perceber como é que Macau foi criado e as relações que se estabeleceram entre a Europa e a Ásia orientada a partir de Macau. Macau sempre foi uma cidade de confluência de várias civilizações e isso está perfeitamente ilustrado aqui no museu. O centro foi criado com o objetivo de promover o conhecimento das relações entre a Europa e a Ásia. Promovem ainda o ensino do crioulo de Macau perante todo o tipo de públicos. Recentemente tivemos um curso sobre patua, o crioulo de Macau, e também um curso de música chinesa sobre um instrumento de música chinesa tradicional que é o gujang. Temos aqui pessoas que vêm das mais diversas áreas disciplinares, isto é um centro multidisciplinar, pessoas da arte, da religião, da língua, cultura, também história, economia, mas algo que os une, que é a paixão pela Ásia. O Centro Científico e Cultural de Macau conta ainda com uma biblioteca especializada e sobretudo consultada para fins académicos. A nossa documentação é muito especializada, portanto, somos sobretudo procurados por estudantes de estudos asiáticos, investigadoras, muito também por jovens estudantes de ensino superior, doutorandos, e a nossa documentação responde, portanto, a este tipo de procura. Nos arquivos desta biblioteca está ainda uma coleção de microfilmes constituída por cerca de 7 mil exemplares e com mais de 50 mil documentos essenciais para o estudo de Macau e das suas instituições.